Good evening, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Calamorós para aquele nosso evening drops. A expressão que eu trouxe aqui para nós é to be out of e você completa com o quê? Isso tudo aí significa ficar sem. O to be que eu disse aí, você pode trocar por am, is ou are, dependendo da pessoa que vai começar a sua frase, né? Nos exemplos aqui, vocês vão perceber como é que isso funciona. Então, to be out of significa ficar sem. Então, vamos aos exemplos. I think we are out of toilet paper. Eu acho que nós estamos sem papel higiênico. É, foi uma crise mundial, gente. A coisa ficou feia. Ficamos sem papel higiênico. John is out of gas. Então, o John está sem gasolina. The government is getting out of time. E o governo está ficando sem tempo. Many people are out of their minds. Muitas pessoas estão fora do seu juízo, né? Fora das suas próprias mentes. Estão ficando doidas, né? Tá todo mundo pirado, é isso mesmo. Inclusive, eu estava, né? Como eu disse pra vocês, eu achei várias músicas que se chamam a hora de alguma coisa, né? Que é ficar sem alguma coisa. E eu tenho uma música aqui da Nastasia que é um pouco antiga que eu vou colocar aqui na descrição pra vocês. Mas a música se chama I'm out of love. E vocês vão ver que ela é escrita de um jeito diferente. Ela não é escrita do tipo out of. Ele é tudo junto. É aura que se escreve O-U-T-T-A que é a junção de out of, tá? Então, I'm out of love. Isso é eu estou sem amor. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã pro nosso Morning Drops. Um abraço! Tchau, tchau!